Há 45 anos inovamos e criamos tendências. Somos líderes em painéis de madeira nas Américas. Com negócios em mais de 75 países, temos fábricas no Brasil, Chile, Argentina, Uruguai, Estados Unidos e Canadá. Nos tornamos a maior companhia florestal do hemisfério sul. Somos Zara Alco, referência mundial em painéis que alinham sustentabilidade, inovação e elegância. Legenda Adriana Zanotto